Como eu destaquei anteriormente, há um caráter relacional das coisas, e Cecília Peruso destaca exatamente isso, que o regional vai ser definido conforme o interesse do veículo de comunicação. Vou pegar aqui o tipo de regionalização que a Globo faz, embora ela, enquanto emissora, ao se nacionalizar, digamos assim, colocando uma praça em cada estado, e essas praças fazendo, buscando também se espalhar pelo interior de cada estado, ela consegue atuar com a sua praça somente dentro daquele estado. Essa, pelo menos, é a estrutura que eles utilizam para buscar um processo de regionalização da mídia, processo de regionalização da mídia. Eu vou explicar a diferença entre regionalização da mídia e regionalização na mídia, daqui a pouco. E aí a gente utiliza, trazendo aí o Rogério Base para conversar com a gente, ele lembra que uma televisão regional, ela é aquela que transmite seu sinal para uma determinada região, e que tem a sua programação voltada para ela mesma, para essa mesma região. E aí, inclusive com base nesse pensamento dele, o território, ele continua sendo a referência, o elemento caracterizador do conceito de regionalização. Embora a gente precise lembrar que, como destaca Menezes, o espaço físico, o regional, a mídia regional, ela tem como espaço de atuação um espaço físico ou virtual, em que os conteúdos gerados são dotados de identidades e de elementos de pertencimento. Ou seja, não está restrito apenas ao aspecto territorial somente, a gente precisa também levar isso em conta. Essa é a Rede Meio Norte, a fachada da Rede Meio Norte, sediada lá em Teresina, lá no Monte Castelo. O meu interesse, como eu disse aqui anteriormente, veio exatamente por conta dela começar a publicizar uma programação e se auto-intitular regional a partir de 2011. Me chamou bastante atenção aquilo. Inclusive, eles diziam, somos regionais por inteiro, enquanto as outras são locais por igual, nós somos regional por inteiro. E aí, eu vou até colocar aqui rapidinho, rapidinho aqui esse vídeo, só para vocês terem uma ideia do que eles estavam falando e se esforçando para demonstrar essa regionalização. E aí, eu vou até colocar aqui rapidinho. E aí, eu vou até colocar aqui rapidinho.